No vídeo de hoje, galera, e os meus amigos fizemos tanta coisa aqui na região de XY de Kaloslan, a gente evoluiu o inicial, a gente achou Shine, a gente achou semi-lendário, então fica até o final do vídeo pra conferir tudo, que eu tenho um desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar as duas palavras Pokémon XY, beleza? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários, então desculpa o like, tá valendo em 3 e 2, e agora com o Jipeiro, e o Jipeiro Mega Imperio, conseguiram, galera, então bora chegar em 4 mil likes, mano, pra gente continuar essa super série aqui pra vocês, beleza? Então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Tá, galerinha, depois de muito tempo andando, a gente encontrou... É, final, velho. É, final, velho. Tá, então se a gente entrar aqui, a gente tem uma missão, é basicamente isso? Provavelmente. Aí, ó. Oi, Serena. Serena? Você de novo ou não, Serena? Você é nossa rival, você que entregou os Pokémon inicial pra nós, o que que você quer com a gente? Vai, hã, hã. Vai, fala, Serena. Vai, começa a falar, desembucha. Galera, eu não sei muito bem o que que eles tão falando, mas aquele carinha ali de laranja, ele não é meio suspeito? É o Alexander, acho que é da Team Flair. Pera, sei lá da onde que ele é, mas ele tem uma cara de vilão, não tem? Ele tem uma barba muito espetada, eu acho que é vilão. Tá, será que a gente já pode sair daqui? A gente não acha que a gente tem que espalhar. Ai, mas eles falam, né? Fala mais que eu trevo. Fala um monte. Você que é a vitrola falante? Ah, você que é a vitrola falante? Você. Pois é, sim, farão um monte. Então vamos colocar no Serena, vai, o Serena. Porque é eu, ele faz o que eu falo. Tá, vamos esperar eles falarem que nem a gente pode sair desse café, porque eu não quero mais tomar café. Pode sair? Não pode, né? Vou sair. Não posso. Vou sair, vou sair. Pera, é do Serena. Já foi embora, é? Não aguentou? Já saiu, é? Ficou até de dia. Já aguentou mais. Caraca, a gente ficou tanto tempo lá dentro que ficou de dia. Agora, se eu não me engano, aqui vai ter umas gêmeas, tá ligado, mano? Que a gente não vai conseguir atravessar. Ou tem que derrotar elas pra atravessar, tá ligado? Pelo menos a gente tem agora um XP Al pra ajudar a gente, né? Ah, verdade. Cadê? É por aqui, gente. Acho que a gente tem que dar a volta, tá ligado? Qualquer momento elas vão chegar. Porque, se eu não me engano, a cidade aqui no meio, ela tá meio que em construção, tá ligado? Então tá interditado. E cadê o lugar? Teve um apagão, enfim. Ah, teve um apagão. Tá tudo interditado. Olha lá. Ó, aqui a gente já não consegue... Então é pra trás, então. É. É blackout. Tá, esse cara também não dá pra derrotar. A gente tem que encontrar meio que umas irmãs gêmeas aqui nessa cidade, tá ligado? Mano, pra tentar derrotar elas. Olha, eu não sei se a gente tá no caminho certo, tá ligado? Mas ali já tem uma treinadora lendária que, se eu não me engano, é a Corina. E ela tá com o Lucario dela. Não, só um. Três, Lucario. O Lucario dela é bem bonito, né? Caraca. Ela quer lutar alguma coisa? Acho que não, né? Dá, dá pra capturar. Ela vai dar uma costa na gente? Eu posso capturar? O Lucario, se ele moscar muito, hein? Se eu não me engano, ela entende bastante. É que é a evolução, sabia? Ah, verdade. Se eu não me engano, ela tem um castelão, né? Tá, então vamos continuar, gente? Será que a gente tá indo pro caminho certo? Não sei. Deixa eu ver. Rota 5, ó. Gente, eu acho que a gente tá, sabe por quê? Olha ali em cima, mano. Tá vendo aquele bioma de mesa ali? Alguma hora do jogo, a gente vai meio que entrar naquele bioma de mesa e a gente vai conseguir entrar dentro da cidade, lembra, mano? Da cidade de Luminosa. Ah, verdade. Ó, Fih, aí a gente tem que seguir... O que é isso aí? É tipo uma lembrazinha, um bagulho de skate. É pra skate. É pra quem gosta de skate. Tá, aí a gente tem que seguir pra frente, meu irmão. Pra próxima cidade. Tá, então. Volta, Fih! Então a gente tá certo, né? Tá. Eu queria capturar um pokémonzinho novo, sabia? Mano, sei lá. Algum pokémon lendário. Algum pokémon, tipo, sei lá. Ah, tem uma gêmea, irmão Tudas, Fih? Tá querendo demais, não? Não era isso assim que eu queria derrotar, mas tudo bem, vai. Vou derrotar só pra pegar dinheiro, tá ligado, mano? Ah, mas eu tenho que expiar agora, vou derrotar facinho agora. Ah, ela me paralisou, mano. Quase foi? Ah, eu vou ficar aqui, é. Não foi. Tá, derrotei. Ah, não, o Chiquinho não entrou em batalha com a outra, né? Tá difícil. Não, eu tô em batalha. Ah, tá, essa daqui liberou. Tá, vou derrotar essa daqui também. Vem. O que foi, Trevo? É que tem um Pantian aqui atrás. Ah, que bonitinho. Ele não mandou esse, por causa do Pantian. Ele é fofinho. Muito importante, tá bom, Pantian. Ele não mandou esse. Cadê o Pantian? Aqui, ó. Vem cá, o Pantian aqui, ó. Cadê o Pantian? Ah, quem vai fazer? Captura ele, então. Eu vou capturar. Ele é o quê? Normal o quê? Dark? Eu acho que ele é normal lutador, eu diria. É normal lutador. Ah, e olha quem apareceu aqui, Chiquinho. O Trevor. Salve, Trevor. Salve, meu xará. Vai cortar o cabelo hoje, que tá? Tá grande esse cabelo aí. Eu vou desafiar já. Ah, tem que derrotar esse carinha aqui também? Soli, ganho. Então vem, então vem. X1zinho sincero, vai. Só pra ver quem vai ganhar mesmo. Easy, easy, easy. Caraca, ele usou um sword dance, mano. Ele não tem dó, ele usou um sword dance em você. Ah, comigo ele não usou não. Tá, solado. Olha o cara. Ah, eu não quero água. Ah, eu não quero água. Ah, é tipo água, é? Vai que entrar? Não, vou derrotar. Tá, e acho que tem um treinador aqui ainda. Tá, vamos continuar, galera, que a gente tem que chegar nessa rota, mano. Na moral. Ah, não! O Pokémon do Trevor tá evoluindo! Olha aqui quem tá virando! Azumar Hill! Cara, que o meu Pokémon evoluiu também. Ah, Azumar Hill é mó legal, mano. Trevinho, dá pra você fazer uma Azumar Hill bem forte depois, mano. É, isso que eu quero fazer, sabia? Tá, gente. Sabe o que é o melhor? Ahn. Olha onde a gente chegou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Como é que eu vou ver, calma? Magic Kill. Vou ver, vou ver, calma. Tá atrasando, tá atrasando, tá atrasando. Pode ver, pode ver, pode ver. Tá atrasando, pode ver. Ó, chegamos na próxima. Ah, tá certo, tá certo, né, mano? Tá, mano, eu acho que... Mano, eu não sei vocês, mas eu preciso muito passar no centro do Pokémon. Eu tô precisando também. Olha o trevo, olha o trevo, já rindo nas casas lá. Olha lá, olha lá, deixa eu ver tudo, né? Oi, vermelho, que aí? Alguém. Mano, eu vou aproveitar que a gente tá aqui no... No negócio no centro do Pokémon. Já vou comprar umas Pokébola também, que eu tô precisando. Já passo umas... Ah, agora eu quero... Colei no centro do Pokémon, ronfinho! Tô indo comprar umas Pokébola também, hein? Vou comprar umas Potion aqui. Comprar umas Potion normal. Tô querendo também. Nossa, eu gastei tudo. Vai comprar Potion, o que é isso? Nossa, eu gastei toda a minha grana, galera. Não é zoeira. Vou comprar umas Great Ball pra mim também. Mano, eu tenho 720 de dinheiro. Meu Deus. É, eu gastei tudo. Na moral, não sobrou... Não sobrou foi nada. Pra começar esse lugar, a gente tem que visitar aquele lugar ali agora, mano. Esse castelo é o quê? É tipo uma escola Pokémon? O que ele é? Eu não sei, mano. Vamos dar uma... Castelo. Será que vai ter um Pokémon lendário aqui dentro? Provavelmente. Deve ter um... Ah, ó o Mewtwo. Ó o Rayquaza. Ah, não. Ai, meu Deus. Você é até indo pro cinema, cara? E essas... Nossa. Acho que tem até três aí. Deixa eu ir, mano. Tá, vamos explorando enquanto eles falam, mano, pra gente não se atrasar. Que eu acho que não vai ter muita coisa legal aqui nesse castelo, na moralzinha, mano. Ó, tem escada. Tem livro, tem porta. Livro empoeirado. Ó, e tem ele aqui de novo, tá ligado? O é irmão dele, né? Não sabe. Tá, tudo bem. Tá, agora que ele falou, né? A gente pode vazar? Vamos ver, vamos ver se eu não me engano. Provavelmente não. Tem uma cara aqui, não? Ou será que a gente vai ter que enfrentar ele? Ui, vou por aqui. Ô, Xerab, vem pra cá. Você tá no outro lado. Pra onde? Como é que eu tô rodhando aqui, eu acho? Eu acho que ele vai... Vamos ter que esperar ele falar. Ai, você tá falando alguma coisa de Mega Evolução. O que é isso? Chegaram todo mundo aqui, mano. Qual foi? Qual foi? Cara, você não é... Eu acho que isso é meu for-fro, gente. Ah, e a gente não vai ter que fazer aquela missão. Eu acho que daqui a pouco vai vir o dono do cancelador aqui falando... Ai, meu for-fro. A gente não conseguia atravessar a rota nessa Rota 7. Agora... Ai, agora a gente ganhou o seu. Porém, o que é isso? Ah, a gente tem que ir pra Rota 7 agora, vambora. Tem a Rota 6. Tá, se a gente vai voltar tecnicamente, né? É, pra Rota 7. Ó, se a gente vier no mapa, dá pra ver onde é que a gente iria. Ah, é uma Rota sozinha essa aí. É pra ir pra Rota 7, é pra ir pra Rota 7. Ah, e aqui tem alguma coisa? Acho que não, viu? É uma plantação de arroz, eu acho. Não, o que é que é que é que é que é o arroz? Não tá na época de arroz. Tá. Que que é aquilo ali? Ai, não. O que é que é isso? Acho que a Rota 6 vai me desesperar, eu acho, hein? Não, por que? Só dá pra passar, cara. A flauta. Deixa eu comparar aqui. Passa aqui. Ai. Claro, vai ter espaço. Caramba, cabe uns dois, três aqui. Ele pula a gente com a barriga, eu fio isso. por que que todo pokémon tem em vocês ou é ele ou é o sudoudo a gente vai ter que pegar a pokéfrausa com o dono do palácio não, não, não diz que aquele palácio é o que tá na rota 6 eu só quero passar agora tu tá falando que eu não consigo para a rota 6 por que a gente não pode para a rota 6 tem que esperar isso lá vai dar certo, vai dar certo sem xixi vai virar um ingênio vai virar um arturto o tamanho isso arturto tava com o xp al, tava com o xp al já ativado não não, 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 não desde quando você tá ativado o xp? ele tocou a peso ah, não não, você não fez uma dessa né tá que leve o inicial, o primeiro inicial de vocês? ah, 22 23 não, mas tá 24, acho que não valeu muito a pena tá ligado, mano parece que tu não ativou, né nossa, perdi muito xp agora, mano tá, aqui nesse lugarzinho parece tipo um jardim tô pensando em capturar esse pokémon aqui, mano qual? esse pokémon espada aqui eu acho ele bem ah, ele é bom, né ele tem uma habilidade boa, não tem? sim, eu tô pensando em capturar ele que eu tive que se eu pego ele de primo ele fica um escudo depois vira uma espada depois fica um escudo é, mas é óbvio que eu não pego, né óbvio que não ele é tipo fantasma, mano legal, legal, legal gostei da tipagem ou tem ataque fantasma, né pega ele, pega dois três, que peguei peguei agora quem tá evoluindo é o meu bubassauro ah, pô bubassauro só eu que não evolu ah, você tava com o xp desativado? não é eu que não evoluo só eu, só eu tava com o xp desativado? olha o tamanho desse odysh, mano meu Deus só não vou capturar porque eu já tenho o ativo planta eita, tem um keckleon aqui ah, eu não sou muito fã desse keckleon keckleon, por que ele tá dito? ah, mano, eu tô muito triste que eu tava com o xp desativado sério sério, tipo, muito, 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 muito tipo, muito, muito, muito você deve ter perdido uns 10 level de cada pokémon nossa, agora que eu chego ele tá upando coisa pego que deve ter perdido um monte de level mesmo nossa, e eu, sabe o que é o pior? eu vim derrotando todos os NPCs lá até aqui nossa, mano eu tô muito triste, tá? já, vou derrotar tá, preparados pra entrar nessa mansão aí, galerinha? só vou derrotar esse esse treinador aqui e bora o que é que eu mude? é de divagem? ah, não sei ele é, tipo, ele tem uma habilidade de camuflanete porque ele é um camaleão, acho eu não sou muito fã desse pokémon, não eu acho ele meio memes, tá ligado? ô, louco vai capturar? não vai, né? eu já achei mais legal tá, mano, eu tô indo lá pra mansão já, galera, mano me espera na porta eu não vou esperar não não me espera na porta espera na porta não me espera pra upar level espera na porta ah, sei que não quis não, ninguém me falou você ativou o spell ninguém me falou e eu vou saber que você ativou o spell? ele me falou e como é que eu vou saber que você ativou o spell? não, você tem que perguntar o ovo, tá com o spell, ligado? ah, beleza entendeu? beleza o ovo tá com o spell, ligado? agora eu tô tá, cadê vocês? estamos indo aí tô correndo, tô correndo mano, o cara tem e eu não tenho uma grana, galeria esse cara aqui ganhou a liga pokémon ganha... nossa ô, eu não lembro ô, você não tava lá em Jotô esses dias atrás, né? eu acho que ele comprou Jotô, hein? acho que ele se perdeu pro cinema tá, galera então a gente tem que encontrar o furfú desse cara, mano vamos separar e encontrar, mano? bora tá, eu vou pra esse lado, mano quem encontrar dá um berro, beleza? ok só que se não me engano, mano essa casa aqui é cheia de quartos tem um treinador nesses quartos é, o bom que vai dar levo também, né? pra gente, mano tchau tá, é? aqui embaixo já não tem o primeiro quarto, galera eu treino de novo o Reginaldo sai daqui, Reginaldo Reginaldo? é o nome dele! Reginaldo ó, aqui aparentemente não tem nada tá ligado, mano? tá, o James também não fala nada o James o James tá tá, ele tá virando amigo desse cara tá ó, o Herbert também não fala bom a gente veio procurar aqui fora o que que tem aqui, Chiquinho? tem cut aaaah e pegamos o Terry cut também GG, mano sim, sim, nice tá ainda bem que eu vi mano, se eu não me engano ele tá em algum lugar aqui desses matinhos tá ligado? é, já é o lugar desse abrir aqui, aqui, aqui vem cá, vem cá, Alfin encontrou? acho que, aham a Sharon falou que viu o Furfro e aqui cadê, cadê, cadê é, não aqui, aqui, ó cadê? Furfrooo? ah, mas se você viu porque você não vai procurar, mano tá, é cadê? tá bem preguiça? é, tô vendo que ela tem preguiça mesmo, mano ela falou que viu ele por aqui e se ela viu por aqui que é uma caçada? sei lá caraca, mano tá, ainda eu sinto que a gente tá aqui, achamos oi viu? agora achou, né? foi ela ainda isso é muito bom me encontrei encontramos eu encontrei encontramos agora lança aquela Pokéflota na nossa nossa, vai, mano e pelo menos a gente pegou o cut também, né, mano isso vai adiantar muito a nossa vida tá ligado, mano isso é muito bom tá, então agora ele vai falar né, que fala daí a gente vai pegar a Pokéflauta então feliz a gente vai conseguir uma Pokéflauta finalmente alguém sabe tocar uma flauta? eu pega o pano posso passar? tururu tururu ah ah tá ah tá você vai pelo lado ah tá eu não erra esse Pokémon tu gosta? não gosta, Trofinho? mano, esse Pokémon ele é legal que ele aprende todos os ataques só que eu não quero ele agora se quiser pegar pra pegar ai, seus, né? mano, esse Pokémon aqui é legal também, tá? qual? esse cachorrinho aqui ah, ele parece um puddle ah, que legal bonitinho ele é bem bom, mano mas eu quero uma coisa em específico o quê? e eu quero um Pokémon que vai estar numa caverna aqui na frente tá ligado, mano? qual? qual? ah, cês vão ver na hora ah, fala pra nós na verdade deixa eu ver ah, oxe os Nogs os Nogs os Nogs, mano os Nogs, eu quero muito calma cara, esse Nogs é bem legal precisava um Psybin pra tirar um pouquinho de vida de derrota mais um Psybin é que bom você não tem fake swipes, não? como que é o nome do ataque? como que é o nome do ataque? como é que é? quase não, falei garra falsos não tem? como que é? não tem? como que é o nome do ataque? o ataque não derrota Pokémon é false swipes não, não sei false swipes? desculpa que você é o expert de Pokémon desculpa vou pegar o meu evisauro que tem slip pounder eu tenho o meu route tem hipnose boa eu tô quase desistindo eu juro você vai esperar gente você vai capturar eu vou não sei se eu vou então não é, vou capturar eu acho vou derrotar eu vou pegar o XP juro mano muito difícil é, capturei com a Pokéballa normal nice e é level 15 mano uuuu gente eu tenho o Snorlax eu vou derrotar ou ele vai me derrotar não, capturei não, vai usar agora capturei primeiro não, vou usar não vai eu capturei primeiro ah, vou tchau fala pra ele bom vocês que se virem aí mano eu não vou usar eu derrotei o meu ah, vou usar mano eu tô quase evoluindo o meu Forgadir quase não volta 12 leves tem outro pintor ali na frente vai desafiar ele eu quero muito evoluir mano tá, estamos chegando no lugar que eu quero pegar meu Pokémonzinho esse Pokémonzinho aqui eu quero galera mano EXO você acha bonito capturei eu acho ele muito legal e a forma final dele é muito poderosa mano juro eu acho ele brabinho também só que só tem um problema ele é ele é um pseudo lendário digamos tá ligado então é um pouco difícil posso tentar não posso tentar né enquanto isso eu tô upando com outros Pokémon eu também vai upando aí que tá difícil aqui o negócio viu meu Deus parece que ele não quer entrar ele é level 13 nem é tão level alto eu vou upar muito aqui ah então é só usar Subside Beam pronto vou desmaiar ah, o cara vai endure mano vou desmaiar não quer entrar sabe, Declis? não pode ser tão difícil alguém tem uma Ultra Ball aí Ultra Ball? isso aí é muito avançado vai vender Ultra Ball agora é o fim só depois de manhã de um incisionagem é que eu tinha uma Ultra Ball que eu peguei ali tá ligado eu vi mesmo você jogando ela no Snorlax eu tentei usar em um Pokémon só que ele não entrou alguém tem uma Great Ball aí? eu tenho me empresta um pouco que vai acabar eu te dou uma Great Ball se eu puder tentar jogar uma Poké Ball normal nele não mas deixa eu pegar eu vou ficar sem ele ó tem o 4 aí tá, obrigado Trevinho mano vamos ver se entra eu tô com medo de dar um dano nele e derrotar ele tá ligado provavelmente isso vai acontecer ah mano será que eu tento um você vai usar qual ataque? calma eu vou trocar pro Charmander calma ou o Ivysauria é Poison também não é? é o Venossauro pelo menos é vou jogar um Dragon Bird fora que eu não vou derrotar ai meu Deus caraca mano eu jurava que ia derrotar agora tá eu jurava meu Pokémon Voador vai ser o não, não vai ser o Zubat não ô louco por que não? pega o Zubat eu tenho várias experiências com o Zubat por que não? ô louco cara eu odeio o Zubat quem você viu mano eu não pega o Zubat eu já tive uma jogatina com o Zubat um tempinho atrás pega o Zubat não nesse exato momento eu não estou interessado em Zubat não é não é não vou desmai deixa eu te falar que não é nessa câmera que a gente tem que ir não eu sei que não mas é que eu quero pegar o Axel só pra escrever pra cá eu vou pegar o Axel com a Luxury Ball porque ele é fino fica vendo ai cara foi mal fica vendo que ele é fino ele é fino fino senhores ele não é fino ele é psico e lutador não é psico não eu acho é psico sim mas o meu baixo mas o meu baixo não faz super efetivo mas o meu baixo não está dando super efetivo Hum? Ah. Ah. Vai capturar? Ah, eu ou não? Aleluia! Entrou? Eu tenho um semi-lendário! E sabe que pokebola aqui ele entrou? Ah! Pokebola normal! Ah, não! Aqui tem o que mais, gente? Nada? Ah, tem que usar strange! Então não é que a gente tem que ir Ô moço, como é que faz o Strange aí? A gente não tem ainda Tá, vamos voltar então Tá, falta muito pouquinho Pro meu Fragadir virar um Greninja Galera, mas Acho que é agora Tá evoluindo Finalmente E agora galera, se eu der muita sorte Muita sorte mesmo O meu Greninja vai ser um Greninja Meio que especial, tá ligado Mano, eu vou colocar No lugar do Do Bumble, mano E agora, se eu der muita sorte Eu e o meu Greninja vai conseguir fazer Meio que uma fusão, galera, mano Só que tem que ter Bracelete, não tem? Não sei se precisa do Bracelete Ô, Finho Ó Você pegou o Inkey? Não, ele vira um Mala Marmol Legal, Chiquinho Eu sei, eu sei, eu sei Tá Agora eu tinha que dar uma olhada Será que precisa de um bracelete? Absolu, eu quero Absolu Simpá que precisa Bangle, eu quero Você não tem dragão já? Você já tem dragão Você vai realmente capturar? Eu quero o Mingo Peguei Pegar esse rato amarelo aqui Ele é bom Ele não é bom É, eu vou pegar o Inkey então O Inkey é bom? Não, eu já tenho O Inkey é bom? Vou pegar o Seviper Caraca, agora eu tenho seis Pokémon, mano Ali vai ter nosso primeiro ginásio Não é nem zoeira, mano Ó, tem outro Bagel aqui Não, Bagel Vou pegar Tá, a gente tem que passar por aqui, mas Ah, eu vou por aqui, mano Quem que vai por ali? Tchau É o único jeito de passar ele, acho Será? Pera Não, não é o único jeito de passar Mas aqui tem um item Eu caí Ah, o cara tá com Pokémon, mano Ah, é uma Leafstone, mano Não consegue subir Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Já que ele aqui não quer Vai passar Já que ele aqui não quer Tem que ser botando ele aqui em cima Tipo Arremessa o Bagelola aqui em cima Vai passar Será que vai? Será que vai? Não, não, foi muito Foi muito Tipo No cantinho aqui Aí Que se você não volta Que se você não volta e passa Não, mas um pouquinho mais no canto Deixa eu ver Aí, agora foi Que susto Eu achei que eu trabalhava ali dentro Agora Aqui na cidade vai ter um ginásio Eu acho, tá ligado Porque você tá percebendo Que os ginásios são longe Aqui, né, mano Meu Deus Muito longe um do outro Serena? Cadê a Serena? E eu preciso muito Ela Acho que ela tá falando No celular com a gente Ali Não, ela tá ali em cima Ah, não Ela tá ali em cima Ela tá morrendo no salve Vou curar E eu vou precisar Curar e capturar Pocé Comprar Pokébola, mano Deixa eu jogar alguns itens fora Que eu não uso Nossa, também tô precisando, tá Meu amigo Deixa isso daqui Aqui Deixa isso daqui Aqui Aqui Ah, não Também quero Essa aí eu vou pegar Essa aí eu vou pegar Também quero Essa eu vou pegar Essa eu vou pegar Você pegou o Bagel do Trevor, Rufinho Não é do Trevor? Oi? Mas eu tinha visto o primeiro Não vi Não Joguei Pokébola primeiro Mas ele queria primeiro É porque o Bagel é um Pokémon legal Ah, é Seria legal Porque não tem tipo dragão E você já tem Sei lá Acho que eu ganhei com o Ceia Viper Não tem problema Ceia Viper Eu vou até o final Dessa série Dessa liga Pokémon Com essa Ceia Viper Vamos ver se vai mesmo Quero saber, viu Vou deixar o level super alto Daqui a pouco Daqui a pouco aparece lendária Aí Tá A gente tem que achar Uma caverna agora Pelo que eu tô entendendo Né, Chiquinho? É Ah Como é o nome? Glittering Cave Será que a gente tá voltando? Será que é lá pra frente, mano? Eu não sei onde é que é o Rufinho Não Quer uma Great Ball? Quero Tá, joguei Acho que vai, mano Não é possível, mano Usa o Foss Swipe, Trevinho Calma Eu não tô com ele equipado Você não colocou em nenhum Pokémon? Não Ele me prendeu na batalha Pronto Aê 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 O Trevinho tem o primeiro O Shiny Não vale Me dá Eu quero Agora que vale Eu quero o Shiny Né, filha Mas você vai, profe Alô 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 Mas você vai Agora não é ruim não Ih, que parece o Red Ele meio que entregou, mano Um High Horn pra gente Tá ligado Ah, entregou mesmo Só que eu vou ter que voltar lá no centro Pokémon Pra pegar o High Horn Sabia? Ah, tá no PC O meu tá aqui Ovinho, ovinho Na real, na real Não precisa não Aí, ó Ah, comprou um celularzinho, é? Comprei o celularzinho Chega onde vem, Jor? Eu quero Tem um sobrando? Aí, ó Tá, agora a gente consegue atravessar essa rota E, mano, tem vários Pokémon legal aqui, viu? Esse Sundial aqui Ele virou Crocodile, mano Acho ele mó legal Ai, ai, ai Ah, não Que? É só sair do High Horn que volta Nã, 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 nã Pera, não posso sair com o Snorlax, não Tem que sair com o High Horn Ah, o meu, o meu, o meu Quiladinho tá quase evoluindo E se eu quiser capturar o Pokémon Eu não posso? Ah, mano Vai ter que capturar jogando Pokébola, acho Ah, mas eu tentei jogar Pokébola Vai pegar na minha cabeça? Também Olha lá Viu? Ah, não dá, mano Também não adianta Nem, nem Nem tenta aqui Nem vou tentar Tem uma Pokébola aqui Corre, corre, corre Corre, corre Tá E, se eu não me engano A Serena falou que a gente tem aqui Vem aqui nessa caverna Vocês perceberam que a gente não pegou Nenhum ginásio por enquanto hoje, mano É muito longe as coisas uma da outra, mano Mas é, é uma cidade grama, né? Ó, Glitter in Cave Tá certo, né? É aqui, né? É, Glitter in Cave Será que precisa sair do High Horn? Mano Eu tô com medo De sair do High Horn e dar ruim, mano Só entra, entra, entra Só não dá pra entrar com o High Horn? Mas o Mawile me desafiou, caraca Ela é forte? Cara, acho que eu vou capturar essa Mawile, tá? Eu acho que eu vou pegar ela Ela é fada e Steel, mano Ela é muito forte Pegou? É, Mawbuk, Broken Freedom, Mawbuk Nossa, tem um Machoke ali, mano Ó, Lunatone Pega o Machoke, será? Meu quiladinho tá evoluindo Ah, não, eu não tô vendo Pega o Machoke, é mó bom Machoke? Eu não deu outra dor, não é boa Então, pega ele, pega ele Parece que é mal Mano, juro Se eu sair da batalha e voltar lá no começo Eu vou ficar maluco Provavelmente isso vai acontecer Não, juro, juro Diga que eu vou ficar maluco Eu juro Não precisa ficar maluco Ah, tá Parece que não precisa do High Horn agora Não, não precisa não Tá, e tem mais High Horn aqui Tá, Cubone Tá Oxi Ahhhh Será que é aqui que tem que usar o Rock Smash também agora? Hummm Tem uma pedra pequenininha Ahhhh Ahhhh Um Cangascan Cangascan também é bom Tu pegou o Machoke? Não, ele tava batalhando Acho que eu vou pegar um Cangascan Cangascan é bem legal Acho que ainda tem Mega Evolução Ele ataca duas vezes se não me engano Tá A gente tem que encontrar a saída dessa caverna Que tá difícil Tá Glittering Cave Tirei o Bat aqui Só que eu não quero capturar você O Bat Cê não veio aqui pra fazer seu Pokémon, né? Vim Claro que vim E vou pegar Peguei Você queria pegar, né? Calma com o Senhor, ele vai fazer o Chiquinho Tá, eu vou botar o Chirankum Eu não sei que eu substituo meu Snorlax ou minha Ceia Viper, mano Mas cê não falou que ia usar a Ceia Viper no final? Mano, usa a Ceia Viper e substituir o Snorlax Substituir o Snorlax Substituir o Snorlax Pois olha Ele é tão forte E daí? A sua Ceia Viper Tem que falar que usar a Ceia Viper Ela é Shine Ela é Poison só E daí? E daí? Dá pra colocar o Rock Smash nela Aí, ó Ele vai tirar 100% que ele vai tirar, tá? Eu acho que eu vou tirar Ah, mano, cê ia usar Cê vai pegar a tua Maura, Vinho? Ah, eu vou pegar só por pegar mesmo, mano Mas eu não vou usar, não Nossa, o Shira tá 16% já, que isso? É Shine, certeza É Shine Certeza Sabia que tem chance de vir Shine, né? Tem bastante Vai vir aqui, ó Olha lá, Shine Eita, peguei uma Aerodactyl It aqui Eu peguei também Pera, tem um fóssil de Aerodactyl aqui Já peguei, já Aqui deve ter mais E pra minerar o fóssil, tá ligado? Aí é complicado Tem que ter uma picareta de minerar fóssil É, mas... Ou não, né? Porque é dos cientistas, né Trevor? Os fósseis aqui, ó Mas, ó Mas não faz sentido ter o Aerodactyl It e não ter um jeito de pegar, né? Treva, ó Deixa eu minerar aí Já pegou? Aham Eu ia adivinhar o que tinha nela Tem um meteorito Tá, e a minha Maura está... 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 Está pronta E não veio o Shine Já está 38 Já vai vir o Shine, relaxe É, filho, não veio o Shine Já vai vir o Shine, relaxe Já vai vir o Shine, relaxe Ah, que isso Já vai abandonar aqui no PC Abandonar a palavra muito forte, deixa no PC Já tremei a Maura meio boa, pelo menos Oi O que que você trocou pela Maura então? Ah, se vai pro outro Ah, eu vou testar os Snorlax por enquanto Ah, mano... Você abandonou o Snorlax? Aham, por enquanto só Tá, agora que a gente já fez isso Já derrotou aquela galera da equipe Flair O que que a gente tem que fazer? A gente não tá meio perdido, não? A gente tem que fazer isso pra gente ir pra cidade certinho agora Provavelmente A gente consegue passar na praia agora, provavelmente Uhum Que antes tinha uma menina procurando foto lá Mas agora a gente consegue passar, provavelmente Será? Que daí a gente já fica, tipo, no esquema lá Você quer capturar, né, Chiquinho? Você quer pegar o Tiranto, né? Ele é tua cara, Chiquinho Tá, vamos esperar o Tiranto do Chiquinho ficar pronto Daí a gente já fica lá no... Indo pra rota, beleza? Pegou seu Tiranto, Chiquinho? Peguei Ai, eu vou morrer Ai, eu vou Tiranto Tá lindo Ele vai dar uma marinha 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 Tá Cês falam que agora a gente consegue atravessar a praia? Certo Se eu não me engano a gente consegue pra lá Será que a gente vai conseguir atravessar? Na teoria É pra gente conseguir Deixa eu ver Né, não conseguimos ainda, né? Não, calma Ei, tá aí fora Ô, conseguimos Ô, conseguimos Ô, conseguimos 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 Gente Oi Cês já lembram? Cês lembram tanto de tempo que a gente ficou aqui uma vez? Eu lembro Nem me fala Tô lembrando agora Já de novo Tá, mano Então agora A gente vai chegar nessa cidade E eu sei que nessa cidade aqui ela tem um ginásio, mano Então bora pra todo mundo Ginásio de planta, eu acho, né? É, eu acho que é planta Ah, podia ser de água Então eu vou fazer uma coisa Eu vou evoluir o meu Charmilion E depois a gente continua sua jornada Pode ser, galera? Pode ser Eu vou evoluir o meu Arthur então Eu vou evoluir o meu Amaura A gente fez muita coisa hoje, tá ligado? A gente não derrotou um ginásio, mano É, né? É, mas a gente conheceu muita coisa Tipo a Team Flare, né? Que quer destruir a gente É A gente evoluiu nossos iniciais Capturou o Shiny do Trevor Eu capturei dois dragão Então foi um dia produtivo E eu ainda capturei minha Amaura É, e fizemos um fóssil ainda E perdemos o Xará de vista Xará Gente Cadê vocês? Segue reto Ah, tá, tá Então vamos lá, galera Que agora a gente tem que derrotar O nosso segundo ginásio Da região de Carlos